Oito de março é o Dia Internacional da Mulher. Durante este mês, você vai acompanhar aqui na NBR reportagens e entrevistas sobre as conquistas dos últimos anos e os principais desafios enfrentados por elas. E projetos com foco na mulher sobre trabalho, diversidade, poder, educação e saúde vão receber investimentos. Quem traz para a gente os detalhes sobre essa seleção é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A primeira ação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, alusiva ao Março Mulher, foi aberta na última sexta-feira. São editais que destinam investimentos para a promoção da autonomia e do enfrentamento à violência contra a mulher. Sobre isso, eu converso agora com Vera Soares, secretária de Articulação Institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, secretária. Boa noite. Explica para a gente a que se destinam esses editais e que tipo de projetos devem ser escritos. Então, boa noite, Carolina. Exatamente. Na sexta-feira, nós lançamos dois editais, que é a forma que o governo brasileiro tem, do governo federal, de apoiar os municípios e os estados na construção das políticas para a igualdade para as mulheres. Então, quem pode participar? Estados e municípios. E nós damos uma preferência esse ano, principalmente para os municípios que criaram organismos de política para as mulheres. O que é isso? São organismos que, à semelhança da Secretaria de Política para as Mulheres, coordenam, executam, elaboram políticas com esse objetivo de construção da igualdade. Então, os estados também podem participar, principalmente os estados que também têm secretaria ou coordenadorias de política para as mulheres e participam também as entidades não governamentais, porque muitas vezes elas desenvolvem atividades em parceria com estados e municípios. Os projetos, os temas, são aqueles que estão baseados no nosso Plano Nacional de Política para as Mulheres. Nesse edital que nós abrimos na sexta-feira passada, você vai encontrar temas como a questão da educação, então, como que você elimina e contribui para uma educação de maior igualdade. São temas do trabalho para a autonomia econômica das mulheres, são temas da saúde das mulheres, temas como, enfim, são esses temas, o edital que trata da questão da violência, será lançado na próxima semana, mais um pouquinho para frente. Mas, na nossa página que você vai dar o endereço, você vai ver que lá tem uma porção de indicações como apresentar o projeto, que tipo de projeto, quais são os itens que tem que ter no projeto. E essa é a forma, como que eles vão apresentar as propostas, é naquele famoso portal de convênios do governo federal, que ele é um instrumento que muitos já conhecem, que é o SICONVE. Eu falo que tudo conhece porque dá um pouquinho de trabalho colocar tudo lá, mas o governo brasileiro tem incentivado muito a utilização dessa ferramenta, porque permite muita transparência aonde os recursos são alocados, de que maneira, né? Obrigada, secretária, pela participação. Quem quiser mais informações, pode acessar o endereço mulheres.gov.br barra editais.